Tchau pessoal, estamos chegando em Bombinhas, no centro, o dia tá lindo, o mar também tá maravilhoso. É que tá tranquilo por ser domingo, né? Próximo meio-dia agora. Aqui é bem início da praia de Bombinhas, vai pra praia do Ribeiro, e aqui segue pro centro de Bombinhas, bem legal, tem bastante lojinhas, mercados, também tem aqui. Bem sossegado pra andar de pé. Bem mais gostosinho, a pé é bem melhor, você aproveita bem mais. Só que assim, nessa época, no verão, sem condição, eu não venho pra cá. Ah, não vale, só o trânsito aqui é... O estresse é muito grande. Não vale a pena. Porto Bela tem entrada de Bombinhas, quatro horas. Mais ou menos isso. Tá pra fechar alguém oferecendo almoço, já também. Aqui fica a casa da Lagosta, lá do esquerdo. Lajinhas tem bastante, tem aqui o restaurante Concha das Ostras. Já tem ficado ali nas lombadas. É, tem umas bem. Lá lá em cima, não esquece toda dessa. Aqui fica o shopping com o Tagu. Farmácias, lojinhas, tem bastante café também. Olha que legal aqui também. Essa parte eu acho legal. Bem bonito. Na verdade é tudo, né? Mas aqui é muito legal. Sim. A gente vem quase todo dia aqui pro... Andar, né? Pro centrinho andar. Ali na frente fica a capela do Ceará dos Navegantes. Muito antiga essa capela. Bem bonitinha a igreja. Aqui também tem o Hotel Vila do Farol. Ele é aberto o ano inteiro. Muito bonito. Agora é festa junina, né? É, tá entrando e já tá fazendo decoração ali. Tem um mercado que é legal também. Tem um mercado que é muito bom aqui. Tem um mercado que é muito bom. E também tem um impacto com o Peiratune. Também acho que tem um mercado aqui direto. Olha. Não consegui mostrar pra vocês a praia ali. Mas é tudo próximo aqui, né? Tudo. Bem, bem gostoso. Aqui vale a pena deixar o carro mesmo sem capelha mesmo, sem crise. É. Aproveita mais... Aí você aproveita mais... Então pessoal, estamos aqui na praia central de Bombinhas Está bem bonito o mar e agora começou um ventinho só E aí tem bastante pessoal aí aproveitando o sol Então nós estamos indo para Lagoinha Tem a praia do Indulho Isso aí é a praia da Lagoinha Isso E tem um barco tirado Não sei de correr Aonde mais? E na praia Prainha? Então aqui nós estamos chegando na prainha Ali tem os barcos de pirata que eles fazem passeio também E vamos mostrando um pouquinho pra vocês Então essa daqui é a prainha Ela também é bem pequenininha, bem boa pra criança brincar também Não tem muitas ondas E o mar cristalina a água É transparente ali, né? É transparente Nossa, é mole e um pedido de casamento Apesar de fora de temporada, está bem gostoso Sim Então essa daqui é a praia Aqui tem a trapicha que vai para o passeio de barcos Ah, a hora de mergulho fica ali E tem esse bairro ali que leva o pessoal para o mergulho em alto mais É isso Fala que a gente está agora Agora nós estamos aí Praia do Embulho Praia do Embulho Praia do Embulho Olha aqui no galinho dele Vamos sentar, continuar na beleza Acho que vai ficar um pouco Praia do Embulho aqui Aqui ainda tem uns banquinhos embaixo da árvore Pra você poder ficar curtindo Aqui vem bastante pescador também aqui pra pescar É bem bonito lá Tem som, tem fico, tem Acho que em São Francisco do Sul tem muito banquinho pra sentar nas praias lá E aqui quase não tem nada Bem raro pra esses banquinhos Ali já tem um baguinho ali Pra mexer Não dá muita bola aqui no chão Não dá muita bola aqui no chão Tem dia que chega em cima agora Eu achei que está de boa Aí o pessoal passa aqui Por cima Por cima ali Então aqui é a Praia da Lagoinha, conhecida como a Praia dos Pochinhos Eles fazem a festa aqui Vamos ver se tem alguma coisa lá então Aqui tem bastante peixe Joga aí então pra ver se as peixes E aí E aí A Gabi jogou um pouco de ração? Então e os peixinhos estão tudo ali Bem tranquilo Vem ver o peixinho Aqui tem um barco que funciona mais perto da temporada E essa praia que a gente mais gosta, que ela é mais tranquila e mais pra criança mesmo Então é a Praia da Lagoinha Olha aquele pessoal que está ali na água porque está todos os peixinhos em volta Bem bonitinho os peixinhos E a Gabi adorou né Sim E ali tem mais um morrinho que vai lá pra praia da sepultura e retira os patos Olha os barquinhos do pescador que estão ali já E o pirata está lá Um monte de bola nessa praia E ali embaixo tem umas mesas né Sim O aperitivo e tal Olhando o barco Vendo essa vista Olha aí o morro que a gente subiu E damos uma descansada aqui que tem um banquinho Pra seguir viagem Aqui volta pra Bambinhas E aqui praia da sepultura e retiro dos patos Vamos pra lá Então aqui nós estamos chegando na entrada da praia da sepultura E também pro retiro dos patos Aqui tem vários estacionamentos né Isso Hoje está na faixa de 30 reais o carro Ainda tem direito a ducha Então aqui tem estacionamento E aí lá Olha lá Pro retiro dos patos E aqui a nossa esquerda A gente entra acessa praia de sepultura Da Miséria e Tupigua na verdade São três praias Da Miséria é a primeira que entra Isso Miséria porque não tem areia Saga Saga Ele foi lá e fez Mas agora tem que fazer pra... A da Miséria é bem pequenininha mesmo É difícil você conseguir ver a faixa de areia Mas o legal é que tem tipo um barzinho lá também Isso Pra comer um piti, escolher tomar alguma coisa Olhando pro mar ali também Isso A da sepultura você consegue ali E a do Vigua também É bem pequenininha também Tem bem pouquinho a faixa de areia Mas é bem tranquilo Agora no verão não conseguimos vir aqui Não Vai se estressar mesmo E a praia é muito pequenininha Então não tem lugar pra ninguém Um em cima do outro Exatamente Então já que a esquerda Entra pra Praia da Miséria E se desce uma escadaria lá embaixo Que daí você consegue ver a praia Vou mostrar um pedacinho Mas o treino não vai descer hoje Tem o pessoal que faz mergulho ali também Aqui na praia da sepultura também Tem bastante escola de mergulho ali Sim Na verdade movinhas inteiras tem Tem É porque aqui é bem legal Pra você poder ver Aquelas águas são bem Bem cristalinas Sim Ali tem até um tanque ali De oxigênio pra mergulho ali Olha, é assim a entrada Nesse lado você não consegue ver a praia Mas é bem pouquinho mesmo Sim Ali tem a Praia E aqui tem Que é reculho Muito chão Dá pra ir por aqui também Ali pra praia da Da sepultura Mas a gente vai ali pra principal Aqui essa casa tá pra vender Mas eles fizeram ali um Botequinho ali Não, não seria assim Tem bastante coisas pra vender ali Tem lembrancinha Tem Bebidas Água Tem alguma coisa de comida também E esse aqui é o caminho Que se faz até a praia do futuro E quem tá no estacionamento Sai aqui por cima já Sim Então aqui estamos quase chegando Aqui na praia O caminho é bem tranquilo pra fazer Tem bastante sombras Então aqui fica pra hélice do futuro Pode ver que é bem pequenininha Então na temporada É impossível você ter aqui Todo mundo reclama Do espaço Que não tem Ou vem bem seco Mesmo assim Depois vai ficar bem Bem seco E lá em cima Aquele morro que tem lá Que vai lá pra piscina natural Bem bacana também Então nós estamos aqui Na praia do seu futuro Estamos aonde Mostra ali com o tudinho Aqui ó Então Essa é inteira bombinha E aí Se inscreva no canal. Então, essa daqui é a famosa Praia de Sepultura, muito bonita também, e ali na frente fica a Praia da Miséria que a gente falou pra vocês. E aí 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 Então aqui embaixo fica esse estacionamento pago. Agora nessa época tá R$ 30,00 com direito a banheiro e ducha né e aqui é a saída da Praia do Sepúlpura vamos agora naquela maravilha aqui do lado tem um canto que a gente vai mostrar pra vocês legal que chegar cedo aqui ó estacionamento aqui não paga nada aqui na rua de um lado aqui não paga, se bem que ontem tinha até do outro lado e ali tem o camping, acesso a um camping né e o outro aqui pra baixo então aqui é o acesso ao Retiro dos Padres aqui do lado esquerdo fica o estacionamento no Camping Retiro dos Padres e aqui fica o restaurante, é o mesmo? é claro, o lugar é isso né mas acho que não é do mesmo né o mesmo dono e pra quem é pai da Cidinha chegar aqui cedo é que não paga o estacionamento mesmo uma briga de cachorro ali? é, os pequenos entrando com os grandes, não sei o que eles acham aqui é livre pra estacionar mas duvida que alguém pegue uma vaga aqui, só se for muito cedo mesmo e essa praia linda aqui também, o pessoal tava pegando tainha aí também, bastante aqui tem um restaurante aqui só tem um restaurante aqui só tem um restaurante mesmo só esse né? só e isso aqui? é o do camping ali né parece que é o shopping ali né? sim tá mostrando um pouco do... do preço depois que pega ali uma um camarão isso que é lagosta? pode ser uma coca e uma lagosta só que não né Gabi? é só que não vai ser pão com carne moída hoje e aqui tem umas mesinhas também do futuro da garota, também é um restaurante tem dois então aqui o som tá fechado, o pessoal pode sentar e avançar e aqui é uma ali é o retiro do espado na verdade é essa praia inteira e o legal é que tem uma trilha que a gente já fez que vai ali no camping, no ladinho vai lá na praia do Cicuco então pessoal, esse é o nosso passeio aqui por bombinhas mostramos um pouquinho de cada praia pra vocês uma que a gente passou né então se gostar do vídeo já se inscreva deixa o seu like, compartilha com os amigos e até o próximo e quem puder vem pra cá aproveitar a pesca da farinha aqui que é muito legal e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto